A Glória do Senhor Se há alguma coisa, meu irmão, que não vai bem, conceda o teu altar A Glória só Jesus e Aleluia, que bota lenha pra queimar A lenha é um combustível para o crente caminhar A lenha é necessário para o crente trabalhar Sem lenha não podemos esta obra realizar Sem lenha não podemos este fogo acender Sem lenha não podemos encher-nos de poder Por isso é necessário botar rei no altar E como eu gostaria que você sentisse o que eu estou sentindo O anjo do Senhor, passando por aqui, poder distribuindo Fecha os teus olhos, esqueça os problemas e ouça Deus falar A Glória só Jesus e Aleluia, que bota lenha pra queimar A lenha é um combustível para o crente caminhar A lenha é necessário para o crente trabalhar Sem lenha não podemos esta obra realizar Sem lenha não podemos este fogo acender Sem lenha não podemos encher-nos de poder Por isso é necessário Por isso é necessário botar lenha no altar A lenha é um combustível para o crente caminhar A lenha é necessário para o crente trabalhar Sem lenha é um combustível para o crente caminhar Sem lenha não podemos este fogo acender Sem lenha não podemos encher-nos de poder Por isso é necessário botar lenha no altar Sem lenha não podemos encher-nos de poder Sejam o brilhante que nos encher-nos de poder Por isso é necessário botar lenha No 1300 rosto, depois de ser pressionado